Alô, meus amigos do programa Fausto Puglia e Adilson Monteiro. Hoje eu tenho o privilégio de trazer nesse programa especial, gravado aqui no restaurante Grelha de Fogo. Agradecemos ao pessoal por ceder esse lugar muito bacana aqui para a gente entrevistar o empresário de um show mais esperado do ano. Eu tenho esse privilégio, a primeira entrevista que ele vai dar, vai falar sobre esse showzaço do dia 23 de novembro, que é o Rod Rana. Os francanos adoram essa banda e eles vêm com tudo no dia 23 de novembro, é um sabadão. Não tem desculpa para ninguém falar que não pode ir, tá bom? Então, eu estou aqui com o Alceu, que é um promotor de shows, é empresário do meio de shows da nossa região, conhece demais. Alceu, como é que está a preparação desse show do Rod Rana, que vai ser o maior sucesso aqui na cidade de Franca? Antes de mais nada, o privilégio é nosso participar do seu programa, juntamente com a Dilso Fausto. E também nesse lugar tão aconchegante que é o Grelha de Fogo. Olha, a gente está vivendo uma expectativa das melhores, mas sim muito positiva. Todas as vezes que nós viemos aqui em Franca com shows, seja de pop rock e outros segmentos musicais, a cidade nos recebeu da melhor forma possível. Temos parceiros aqui que sempre nos dão amparo, correto? E a banda Rod Rana, ela é de Ribeirão Preto. Ela é a união do casal Rodrigo Laguna, Rod e Rodrigo, com a Nora Rana. São duas famílias tradicionais que esse casal se conheceu há muito tempo, lá atrás, acredito eu, há 35 anos, como estudantes. Foi um namoro que foi crescendo, crescendo, virou casamento. Veio esse sucesso aí da união deles também no lado profissional. E hoje a gente vê eles, como o Franca já deve ter visto, nos programas do Faustão, antes do Faustão sair, se afastar aí por questão de saúde. Eles fizeram casamento na época do Roberto Justus, fizeram confraternizações de grandes grupos, bancos aqui no estado de São Paulo, corporativos. E os shows deles em Ribeirão e região e até o estado de São Paulo em geral, são muito requisitados. Por quê? Contemplam um público que viveu essa época mágica, né, Fausto? Dourada, né? Sem desmerecer essa moçada de hoje, que tem valor, tanto no segmento do samba, pagode, sertanejo. Mas esse glamour que nós vivemos, eu, você, faixa etária aí dos anos 80, 90, é difícil a gente transmitir para essa meninada hoje, né? Aquilo inflamava a nossa alma, né? Era uma injeção de nitroglicerina, ser hipapista, escutar um Billy Paul, escutar uma Donna Summer. E são sucessos que eles cantam, atuais, recentes e mais antigos, né? Por exemplo, eles tocam Ahá, eles tocam Donna Summer, eles tocam Abba. O Abba, Dancing Queen, foi um hino, vamos falar assim, que marcou a nossa geração, né? Quem não lembra da música Dancing Queen, né? Do Abba, que eles têm uma interpretação mágica, fantástica, certo? Então, o que nós, empreendedores aí desse segmento musical, quem está comigo aqui na cidade, também é um colega de Ribeirão Preto, é o Bim Chatanuga, que é pioneiro na noite em Ribeirão Preto. A Chatanuga foi a principal boate dos anos 80, quando surgiu a moda Dancing Days, né? Quem não lembra da novela Dancing Days, né? E o Bim foi proprietário da Chatanuga, depois a Chatanuga acabou desativando, entrou também no segmento de show business. Fizemos agora, no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, o aniversário da Chatanuga, com a banda Roderrana, o glamour do shopping, uma festa fantástica, épica, inesquecível. E é o que a gente quer trazer para a Franca também. Não é simplesmente um show, não é aquilo lá que o público chega, vai na mesa, mas onde é meu lugar? Então, não, Fausto, é uma festa show. É um show, mas tem a interatividade com a noite, com o público, pista de dança, plumas, óculos da época, aquelas coisas todas que dão um glamour para a noite e faz nos remeter à época dos anos 80, 90, que é assim, é inesquecível, não é, Fausto? Quem viveu? E a gente anda muito pela noite e vê a carência nos bares desse tipo de música, desse tipo de público, desse tipo de interatividade, né? Sem desmerecer, porque eu defendo também o sertanejo, coisa, eu faço shows. A Fazendinha de Ribeirão Preto, que é muito conhecida aqui, sempre está recebendo público aqui de Franca, de Batatais, da região Brodowski e tudo mais, Stinga, Cristais. Nossa, a gente tem uma demanda aqui da região muito grande nos shows da Fazendinha. Por lá já passaram artistas aí de expressão, como o Chitãozinho Chororó, como o Bruno Marrone, como o Eduardo Costa, como o Leonardo, os modões, os universitários atuais, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com essa linha de shows. Nós fizemos recentemente lá na Arena Nicknet, a antiga Eurobike, lá do Botafogo, em Ribeirão Preto, a banda Dire Straits, que marcou a época também. Teve dois integrantes que participaram, recebemos aproximadamente 10 mil pessoas. Antes do Dire Straits, nós tivemos a apresentação da Legião Urbana, com os originais, o Dado, né? E o Vila Lobos, com o Marcelo Bonfá, que era o trio, né? Era o finado, inesquecível, Renato Russo, juntamente com o Marcelo Bonfá e o Dado Vila Lobos, né? Foi sucesso também. Então, eu gosto muito de mexer com essa geração, onde eu aprendi, onde eu conheci de fato a noite, e peguei gosto por isso, né? Eu meio que segui a trilha do meu pai. Meu pai presidiu por 30 anos o Clube de Regatas aqui na Portinari, na Cândido Portinari. O Regatas, hoje, em termos de público associado, são quase 58 mil associados e dependentes. É uma cidade, né? Ali, pelo Regatas, já passaram Roberto Carlos, já passaram Moraes Moreira, já passaram expressões aí da música, que todo mundo, não é muito da minha época, porque eu era menino, mas Nelson Nede, aquela geração toda aí, que se eu ficar com o Cidri Magal, e aí vai, né? E eu peguei esse caminho do meu pai, esse gosto musical, porque eu vivi a época também, Grupo Nós, Placa Luminosa, o próprio Magal, né? Então, aí veio aquele outro embalo, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, que a gente já realizou aqui também, um show também inesquecível no Castelinho, com o Paralamas do Sucesso, Ana Carolina, que eu também realizei aqui. São tantos aí que a gente fez em Franca, que se eu ficar aqui falando, a gente vai varar aí a noite o programa. Mas eu só tenho a agradecer, Fausto, a recepção, a receptividade do público francano. Eu estava vendo agora há pouco aqui com um colega, esse grupo Franca e Francanos, do... está me falhando na memória o nome dele agora, do... O Marcos. O Marcio. Um grande... Manilha, um grande abraço, obrigado pelo empenho, que se você está tendo nessa divulgação dessa noite inesquecível, com o Rod Rana aqui, mas a festa show no Castelinho. A gente é muito grato. Que público bacana. Invejável esse teu público em todos os sentidos. Que turma animada. Eu tenho que só parabenizar do primeiro ao último integrante. E eu já me adicionei lá. Pô, quero fazer parte dessa festa, quero ficar sabendo das baladas. Porque Ribeirão, hoje, você foi contar, está aqui na esquina, um tapa aí, 40 minutos, 30 minutos. Uma avenida, né? Uma avenidona reta, né? Então, eu tenho amizades aqui como o Lu, do Bar do Lu. Eu tenho amigos aqui como o Biel, que hoje saiu desse setor de entretenimento aí, musical. Me parece que ele trabalha hoje com agência de viagens aéreas, é passagem aérea. O Tchelinho, um grande amigo do passado, da época do Biel, também está à frente do evento, nos ajudando naquele labirinto que possa surgir, contratação de pessoal, a parte fiscal, que a gente faz certinho, a gente não quer problema nas cidades que a gente vai, em nenhuma cidade. Nós atuamos, Fausto, em mais de 20 cidades, no estado de São Paulo e Minas. Certo? Então, quando a gente vem para a Franca, em razão do nosso histórico, do nosso passado aqui, a gente se sente muito confortável. Em casa. Em casa. Como se eu estivesse em Ribeirão. Eu chego a trazer família, trago filha, a mulher vai para o shopping, no final de semana do show. A gente vai nas casas noturnas aí, tem casas noturnas aqui, muito famosas. E a gente sempre encontra uma amizade do passado, amizades de Ribeirão Preto, que às vezes estão por aqui também. Então, a gente se sente, vamos falar aí, na sala de visita, de visita, de estar mesmo, da nossa casa. Alceu, eu queria fazer uma proposta para os nossos teleassinantes, nossos telespectadores, e também o pessoal do YouTube, para colocar aí no comentário, no comentário do nosso vídeo, qual show, qual show que você gostaria que o Alceu e a sua equipe trouxesse aqui para a Franca. está? Então, você quer os Titãs, sei lá, Paralamas, Roberto Carlos. Está difícil, o Roberto Carlos estava marcado aqui. Gente, hoje, eu costumo falar, Fausto, é o seguinte, a gente tem uma empresa, um negócio, a gente vive a sobrevivência do negócio, então, a gente também gosta do que faz com os anos 80, as músicas pop e rock. Eu tenho um festival que é conhecido nacionalmente, que é o Encontro das Tribos, que agrega aí 23 bandas numa jornada inteira de sábado a domingo, trap, pop e rock, hip hop, e aí vai, né, rap, e a gente, na Fazendinha, a gente já fez todos os modões que você possa imaginar. Aqui eu tenho grandes amigos, namorada do Capial, né, que é o Lucas e o irmão dele, são gente também do bem, que sabe trabalhar direitinho, meu grande abraço a eles também. Esse dia nós almoçamos na Fazendinha lá, estavam eles lá na Fazendinha almoçando lá. Então, existe essa interação entre nós e de cidades, a gente percorre mais de 20 cidades em estado de São Paulo e em Minas. E o que eu estava te falando é o seguinte, vou voltar um pouquinho. Eu me considero um padeiro, né, porque eu sou neto de padeiro, numa família italiana. E nessa minha padaria tem pão, rap, tem pão pop rock, tem pão com açúcar, tem pão com ervas, tem pão de forma, né, tem pão sertanejo, sertanejo, tem tudo, eu tenho que vender tudo para sobreviver. Eu não posso só levantar uma bandeira, né, mesmo porque a gente precisa acompanhar a progressão, a evolução das coisas, né. E hoje, queira ou não, o sertanejo, o Paul McCartney falou uma frase uma vez, quando entrevistaram ele em Liverpool, que ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso na nossa cabeça. O rock, ele é imortal, pode vir qualquer tipo de segmento musical, porque ele é universal, ele atingiu proporções, nunca visto, dos anos 70, 60 para cá, são bandas que até hoje a gente vê aí, vindo para São Paulo, Rock in Rio, Turnês, Phil Collins, Ha Ha, Pet Your Boys, Dana Summer, que não está mais entre nós, e aí vai, umas bandas que, ABA, que hoje tem aí, bandas com autorização deles, credenciadas pelos próprios e donos do ABA, e aí vai, aquela gama de rock, de disco, e então, eu endosso muito isso que o Paul McCartney falou, o rock, ele é universal. Agora, vamos também acompanhar essa evolução, porque o nosso negócio depende disso. Eu me identifico muito com o sertanejo raiz, é genigeno, é aqui os nossos conterrâneos aqui, Rio Negro e Solimões, Leonardo, Jean Giovanni, Henrique Renner, Teodoro e Sampaio, o próprio, o próprio, já foi três, quatro vezes na fazendinha conosco, o Eduardo Costa, né, e outros segmentos também do pop rock, que a gente, eu sou um dos maiores realizadores do Roupa Nova no estado de São Paulo, eu tenho no meu currículo 37 shows realizados no estado de São Paulo, e principalmente, do Roupa Nova, e principalmente em Ribeirão Preto do Roupa Nova. Então, tudo me agrada, né, e aí, juntamente com meus filhos, eu ingressei nesse festival, que é o Encontro das Tribos, que significa o encontro de todos os segmentos musicais, como eu estava te explicando, que Ribeirão Preto realiza, e vem muita gente de Franca, Sul de Minas, Franca, Campo Grande, São José do Rio Preto, Jaú, é impressionante, é um festival que que contempla qualquer gosto. Então, você vê o paizão lá que vai curtir o Paralamas, mas você vê o outro rapaz também que gosta do rap, com o trap, né, e um detalhe, o Fausto, esse festival, ele é tão bem quisto pelo público, que nós jamais tivemos algum tipo de incidente, seja ele relacionado a violência, tóxico, consumo de drogas, etc e tal, a gente está lá para primar pela segurança, a gente está lá para primar pela melhor entrega possível do evento, conforto, qualidade, alimentação, bebidas de primeira, né, e esse festival, ele cresceu muito, ele está no Ayambi, em São Paulo, com a gente, agora no início de novembro, e depois, no outubro do ano que vem, a gente realiza lá no espaço da FEAPAM, né, o recinto lá de Ribeirão Preto, esse evento que é 40 mil pessoas, certo? É, 40 mil pessoas, mas são 40 mil foliões mesmo, se alimentam, almoçam lá, jantam lá, se divertem, né, são 3, 4, mega palcos, vamos falar assim, então, isso tudo vai nos trazendo experiência, e cada vez que a gente vem a Franca, a gente traz um ingredientezinho a mais para melhorar essa entrega, então, eu quero todo mundo de Franca, região, dia 23 de novembro, no Castelinho, espaço que dá a inveja que ainda Ribeirão carece do espaço, tanto como Castelinho, como Vila Ventura, são espaços, Vila Ventura nós fizemos aqui o ABBA, fizemos o Roupa Nova já, certo? Então, também é um espaço maravilhoso, pena que ele não tinha a data que a gente almejava, mas, o Castelinho está à altura, porque nós lá começamos os primeiros shows aqui no Castelinho, lá no Castelinho, o Fausto, nessa noite, nós vamos ter a pista frontal, pista de dança com iluminação. Pessoal, presta atenção agora nessa parte que ele vai falar, hein? Na hora de comprar ingresso, de você ver o show com tranquilidade, vamos lá. Então, você tem, porque a gente tem que contemplar todas as categorias de público, né? Ah, o pessoal às vezes está um pouquinho apertado, eu quero ir de pista, lá que eu me identifico, lá eu danço, dou a mão para o artista, fico pertinho, então tem um ingresso mais barato. Nós soltamos uma pré-venda com um ingresso promocional de pista, para contagiar a mesma moçada, né? Os foliões, por 50 reais. Tem as mesas do lado esquerdo que tem o serviço de garçom e a pessoa consome de acordo com a sua vontade, ah, me dá uma caçamba lá com 8, 10 latas de cerveja, um guaraná, uma água para minha esposa, meu outro casal, tal. Esse é o setor seco, de mesas, né? E tem o setor open bar, que é mesas open bar, que é do lado direito do palco, e um pouquinho a mais, naquele desnível, né? Naquele de piso, tem o camarote open bar, que vai de encontro ao público, quer ficar em pé, curtir, ver um amigo ali, ir lá tomar uma com ele, voltar, é open bar também. A cerveja que a gente vai disponibilizar nos setores open bar é a Mistel, certo? Mais aquela infinidade de outras bebidas que às vezes a pessoa não quer tomar cerveja. Tem o destilado, tem o refrigerante, tem água, tem isso, tem aquilo. Então a gente tem que ir de encontro a todas as vontades ali, né? A mulher às vezes não gosta de tomar cerveja, eu tomo vodka com suco, aquelas coisas todas. E ali a gente vai ter vários bancos, sofás espalhados para descansar, bistrôs também de apoio nesse setor camarote, que é em pé. Logo, tem uma divisão e tem as mesas open bar. O falso, esses ingressos, eles podem ser adquiridos nas lojas pé de celular. pé de céu, né? Pé de céu, bem famosa aqui. Ou se não, aqui onde nós estamos. No grelha de fogo. Certo? Agora, eu volto a afirmar que a gente prima por cada detalhe, desde a entrada, desde a produção, painéis de LEDs, as plumas que a gente faz os dançarinos entregar para o pessoal a hora que chega, os óculos, colar, aquelas coisas todas. para deixar a festa bem colorida, bem animada e remeter esse público mesmo aos anos 80, 90. Alceu, o que eu acho bacana nesses shows é a produção, o conteúdo do show. Olha só o artista chegar ali, cantar e vai embora. então, tem muita produção o show do Rod Rana que eu já vi aqui em Franca e eu acredito que agora ele está até melhor do que antes. e onde que entra essa pessoa que está aqui? Eu vou dar lugar agora por essa referência da noite de Ribeirão Preto no passado que é o Bim Chatanuga, o popular Bim Chatanuga. O Bim comandou a noite dos anos 80, 90, porque a Chatanuga era uma casa noturna maravilhosa. nós não tínhamos há 40 anos atrás as opções noturnas que a gente tem hoje. Então, a Chatanuga era uma passagem obrigatória na sexta e no sábado e também tinha as matinês. Mas na sexta e no sábado era ir na Chatanuga curtir as músicas que hoje são o flashback. Certo? E o Bim tem muitas amizades, porque quem frequentava a Chatanuga não era só o público de Ribeirão. Franca e em peso na Chatanuga. A região? A região num todo, Sertãozinho, Morro Agudo, Serra Azul, Mococa, tudo que você possa imaginar, Jabuticabal, esse cara ficou rico, né? Eu vou te falar, nós estamos para descobrir se ele está atingindo o cabelo, porque rico eu não sei se ele ficou, mas de cabelo branco e não ficou, não. Nunca? Não, e olha aqui, o meu já caiu, já, entendeu? E o dele está lá, quer dizer, ele está com alguma coisa, está deixando ele sossegado aí, precisamos descobrir o que que é, né? Fausto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, um grande abraço ao teu companheiro, o Adilson, meu agradecimento aqui aos proprietários do Grelha, de Fogo, Franca, vamos com vontade nessa grande noite do Rod Hanna, vai ser uma noite mágica, marcante, épica para Franca e região. Um detalhe que eu esqueci de falar há poucos minutos atrás, e quem não é de Franca para comprar o convite? Nós temos um site, chama-se guicheweb.com.br, guiche, G-U-I-C-H-E-W-E-B, você acessa lá, está lá, 23 de novembro, Franca, Rod Hanna, vai lá que tem a disposição do mapa, das mesas, quem não gosta de Open Bar, que é mais em conta, e quem gosta de Open Bar, tem a disponibilidade da pista também, do público em pé na frente do palco, certo? A gente valoriza a pista, né? Não é porque o ingresso é mais barato, que nem lá no, antigamente nos estádios de futebol, e muitos até hoje, o cara ficava ali em pé, não via o jogador, Maracanã, a gente tem um respeito, uma consideração pelo público A, B, C, D, até o Z, se for necessário, a gente quer todo mundo ali fazendo parte dessa noite, certo? Maravilhosa que o casal, que a banda Rod Hanna nos proporciona. Preparem-se, adquiram seus ingressos antecipadamente, certo? Porque a procura está sendo muito grande, a gente está com uma equipe aí de divulgação, como você, como o site Franca e Francanos, a rádio que vai começar agora, outras divulgações aí, estivemos agora no Franca Shopping, também, quer dizer, a procura vai ser grande e a gente também, o Fausto, precisa não, não digo limitar o público, mas saber a capacidade correta para não ficar algo também cansativo, desbarrão, quem está ali quer dançar, eu quero ver o Fausto ali com os amigos, dar um abraço nele, eu quero atravessar, quero ir lá ver o Lu, do bar do Lu, o pessoal do bar Picanha, que é muito famoso aqui também. O Bim vai estar aqui? O Bim vai estar ali, ele vai estar com aquela pirucona lá, ele é folclórico, vocês aguardam que ele é a segunda parte do espetáculo, viu? Vai estar lá agitando a turma, então eu só tenho que agradecer aí o pessoal, mais uma vez, mencionando aí, frisando a região, pode ir no site da Guiche Web, acho que sua produção põe aqui, guicheweb.com, www.guicheweb.com.br Quem for de Franca, é a comodidade nos pontos de venda, né? E a gente espera que Franca nos prestigie, porque não vai parar por aí, né? A gente não vai parar por aí, a gente vai trazer outros shows aqui para Franca, respeitando, obviamente, o calendário dos demais promotores, né? A gente chega sempre pedindo licença na cidade, né? Não é aquela coisa de prepotência. Não, passar em cima. Não, não, a gente respeita muito, estou convidando aqui o Lu, estou convidando o Lucas lá do Capial. O Lucas vai se estranhar lá, porque, hein, Lucas? O cara sai do sertanejo, vai lá dançar na pista de dança, né? Ele vai adorar. é a mesma coisa que colocar eu para tocar viola, né? É outra época, né? Como é que é? O Pancho, né? Então, eu só tenho que agradecer a receptividade aí da população, do francano, todos, e a vocês que estão sempre animados em divulgar esses acontecimentos aqui em Franca. bacana. Aí tivemos o Alceu, esse cara descontraído, deu show aqui, e antes do BIM, nós comerciais, e o folclórico BIM já vai estar conosco aqui. Vamos fazer aqui, eu não posso deixar aqui a entrevista sem presentear o teu público, né, Fausto? Temos que ter um agradecimento aí. Eu vou pôr um vídeo agora que vocês vão ver da apresentação do Rod Hanna, dois vídeos por sinal, e você vai sortear cinco pares de ingressos, né? Cinco pares de ingressos para o teu telespectador, para o teu ouvinte, tanto na rádio como no programa do canal fechado, certo? A gente quer trazer alegria para o público. Essa é a nossa missão, trazer alegria para o público, para a hora que o pessoal ver lá, Viva La Vida, Shows Entretenimentos, que é minha empresa, mais a Chatanuga, que é lendária em Ribeirão Preto, esse eu vou. Eu fui no Rod Hanna, pelo amor de Deus. Tem qualidade. A hora que sair as vendas, aí eu estou aí. Então vamos sortear para você, ouvinte, telespectador aqui, desse programa aqui do Fausto e do Adilson, cinco pares de ingressos. Aí ele tem a liberdade de falar, aniversariante da semana, quem compartilha. Ao vivo. Então vamos ficar atentos ao programa lá que ele vai sortear. E por que não? Se precisar mais uns três ou quatro pares, Fausto, conta com a gente, a gente quer. É claro que o negócio ele se sustenta com o lucro, seja qualquer tipo de situação, restaurante, uma quitanda de banana, ou um show, mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa para sempre agradecer a audiência do telespectador, desse público que tem vontade de encontrar algo como Rod Hanna, como bandas dos anos 80, que dificilmente acontecem. e quando tem, ele fala, eu vou. Eu vejo os comentários nas páginas lá do Frank e Francanos, chega a ser hilário, contagiante, que o pessoal parece que está esperando isso para regularizar, para estabilizar o humor, precisa daquilo. Olha, eu falo para o pessoal correr para adquirir esses ingressos, o Castelinho vai ser pequeno, vai ser pequeno. Já, já eu volto com o BIM, até. Vem aí, Rod Hanna! You can dance, you can die, having the time of your life, ooh, see the girl, watch the sea, see the mensen free. Se inscreva no canal 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 E... 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 Marquinhos... Marquinhos... Automóvis... E... 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 Maravilhoso... E... 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 Temos... A... E... 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 Isso sim, temos uma turma muito contribuindo com a PCD e estamos com a porta aberta para mais dentistas associar com a gente Muita turma formando na odontologia, doutora Adilson E nós lá sempre com as portas abertas para receber eles de coração e vir participar com a gente igual eles estão fazendo Curtindo essa festa linda Lindo, lindo Gente, banda Black & Dec, Fifi Bacchonini, cerimonialista Elaine, nossos patrocinadores, isso é muito bom Muito bom Pode ter uma beleza, vamos curtir Parabéns Obrigado, doutor Obrigada 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 Obrigada